O Pérez me esfriou, os parceirão de milhão nunca deixou sozinho Das fugas da escola, das rios bate-bola Os que estouram o champanhe, ou inteira a Coca-Cola E dos passos de dança, dos sonhos de infância Se as porradas na rua nunca saem da minha lembrança Outro dia deu saudade, um dia foi horrível E do FDS era nosso comprimido Sexta-feira, sexta, cheirando um abismo, eu tive a pena Do abismo eu tive a pena E já pra mais eu chovi, passou mais outra torre Tô na lupa baixa, do reflexo, do reflux Eu viajei, agora eu recrotei Eu suspirei, lembrei, liguei Liga no meu celular, pode marcar Na mesma hora, no mesmo lugar Os parceirão de agente, não esquece não Relembra dos tempos de moleque Liga no meu celular, pode marcar Na mesma hora, no mesmo lugar Os parceirão de agente, não esquece não Relembra dos tempos de moleque Salve galera, muito obrigado Vamos saindo, saindo com a saigueira E um abraço pra todo mundo da organização